Bom, eu tinha pedido pra vocês que era pra vocês escrever as histórias, os dates, os encontros que vocês foram Essas coisas, sabe, que não dá certo na vida da gente, mas a gente se enfia aí Vamos devagar fazer o vídeo de hoje, vocês sabem que eu não tô com a respiração muito boa Mas vamos que vamos que vai dar certo, né? Então eu pedi pra vocês escreverem, teve um monte de gente que escreveu, ô raça, pra fazer encontro, né? Teve mais de 395 encontros, gente do céu, imagine? Praticamente aquele programa Em Nome do Amor, do Silvio Santos Se você lembra daquele programa, você tá no grupo de risco, você sabe, né? Mas Ando Noilê aqui, gente, se inscreva no canal então, se inscreva que eu não tô bom Eu tô aqui fazendo vídeo numa situação que vocês sabem Se inscreva se vocês tiver dó, se vocês tiver piedade Aperte o sininho também, o joinha, aperte, aperte tudo, seu do céu Aperte até a sua consciência E vamos ler aqui os encontros românticos, os dates dos seis Tem uma história que me contaram, sei, né? A irmã da minha amiga conheceu um boy pelo Orkut na época Gente do céu Esse boy já não deve estar nem vivo uma hora dessa, né, querida? Deve estar com só os ossos na cova Vamos ver, conheceu pelo Orkut Na época era lindo, de olho verde, branquinho, um gato Ele era da cidade de Barretos Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Ela era de Guaíra, São Paulo Então marcamos de encontrar Ele veio marcar o perto do lago Que tem no centro da cidade Quando ela chegou, fubá do céu Ele era pretinho, pretinho Sem preconceito, gente Baixinho Não era nada da foto que tinha no Orkut Mesmo assim, ele foi corajoso de ir lá longe Vendo E isso não teve coragem de chegar Porque ele mentiu com a foto de outra pessoa Gente, o que que leva uma pessoa A mentir Principalmente na foto do Orkut Hoje em dia tem a foto do Facebook Que vocês mentem, eu sei que vocês mentem Eu vejo essa pele lisinha Essa pele de pêssego Esse cabelo que é mais lindo Esse olho maquiado dos seis Que vocês parecem a branca de neve Pessoalmente parece o Dunga, né? Mas por que que mentem, gente? Agora, nesse caso aqui Ele mentiu a cor A mulher marcou com o Gugu Chegou no dia, foi o Mussum? Não é certo Vamos ver outro aqui Fubá do céu Conheci um jaguara no Face O filho da mãe me deu um chá de banco na rodoviária Ai, que tristeza Fiquei esperando o cabra por oito horas na rodoviária Só tinha um ônibus pra ir E o outro às seis pra voltar Gente do céu Oito horas na rodoviária Por causa de macho Fubá Eu tive dois encontros que eu fui E a pessoa não apareceu Eu pensei Eu devo ser muito esquisita mesmo Depois de um dos encontros O boy conhecia uma amiga minha E ele falou que me viu de longe E saiu picando Eu não entendi Fubá Tive um encontro Que ficou marcado na história Por ser péssimo O rapaz Além de não ser um dos melhores Quando ia beijar Tinha preguiça de abrir a boca E babava na hora de beijar Fiquei traumatizada Me senti beijando um inhame Beijo Como que o pessoal beija assim? Ai, Fubá Vou te contar Fui sair com o boy Até aí tudo bem Ele veio me buscar aqui Em casa Com um carro maravilhoso Me senti a Isadora Regina Já achou que ia arrasar, né querida? Ele me levou para um restaurante chique Que até o cheiro de lá era de rico Fui inventar de pedir Pra comer camarão, menina do céu Depois que eu comi Me deu uma caganeira Nossa, foi na hora Tava estragado esse camarão, né? Que meu rego ficou até roxo De tanto cagar Demorei meia hora no banheiro do restaurante Até hoje o menino nunca mais falou comigo Nossa, mas ele viu você cagando? Beijo melhor, fica bem Gente do céu Eu falo Não adianta levar pobre desses lugares Pobre você tem que levar Pra comer um cachorro quente Pra comer um xistudão Daquele que vem tudo Que é pra encher o bucho do pobre Ele fica feliz Não adianta levar lá no camarão E eu a primeira vez que levaram Eu num restaurante japonês Eu vomitei no banheiro Tanto que eu comi Fubá Quando eu tinha 13 anos Eu fui mais uma amiga minha Ficar com os meninos Aí quando cheguei lá O meu não foi Fiquei segurando vela Para a minha amiga Fubá do céu Mas marcamos no outro dia E estamos juntos até hoje Casamos e temos um filho E graças a Deus Faz 11 anos que estamos juntos Olha, graças ao cano Que você levou, querida Fubazinho O meu encontro terminou Em diarreia com o meu ex Meu Deus do céu Ele estava desanimado Fiz um tônico com catuaba Guaraná em pó Paçoca e leite condensado E ele tomou na hora Da gente namorar Meu Deus do céu Achei que ele ia ficar animado Fubá do céu Deu uma diarreia nele Um fedor Ele pediu pra ir embora Ele cagou na cama? Cagou a única? Gente, eu quero saber detalhes Onde que estava A marca da tatuagem? Parou de escrever no meio aqui? O encontro que deu errado Bom, marquei de conhecer Um cara da internet Nunca marque conhecer Gente da internet Conheça na rua Conheça vendedor de rede Vendedor de bacia Essas coisas Mas da internet Marcamos um almoço Comida por quilo Eu fui na frente dele E enchi o prato Quando eu olhei pra trás O prato dele Tava bem pouquinho Depois ele falou Que ele tem problema de rim E como eu ia comer Com aquele apetite de leão Na frente dele Sendo que ele não podia Ai Fubá Que dói Eu me senti muito mal Nem consegui comer tudo Depois que encheu o prato Deve ter comido tudo né querida Eu falo Não adianta levar pobre Nesses lugares Fubá Eu e minha prima Fomos no show Do Bruno e Marrone Combinamos de arrumar Um namorado Vimos um homem lindo Vestido de cowboy Uma calça jeans colada Tudo de bom Aquelas calças jeans Igual do Zezé de Camargo e Luciano né Que a calça é tão apertada Que se peidar O peido vai sair numa bola Escorregando pela perna Vai sair lá na canela Da pessoa Uma calça jeans colada Tudo de bom Um chapéu lindo Ele olhando de lá E nós de cá Ai Fubá Ele chegou pra conversar E nós duas Toda animada Sanhada A hora que ele deu um sorriso Ele não tinha um dente na frente Fubá Nós rimos da cara dele Saímos correndo Não combinava Um homem lindo Daquele Sem dente na frente Coisa feia Que fizemos Gente O que que é um dente A Wish tá aí pra isso Pra vender dentadura Eu falo pra todo mundo É muito mais fácil Você colocar dente na boca Da pessoa Do que o amor no coração Devia ter pego O boy bonito Sem dente e tudo Lembrei essa gengiva dele Ainda mais agora Que nós temos uma época De pandemia Que a turma tá usando máscara Seus amigos não iam nem ver Uma vez Fubá Eu fui encontrar Um cara da internet De novo E os encontros da internet Gente Esses encontros da internet Não dá certo O único encontro da internet Que dá certo É vocês comigo aqui Chegando lá Deu tudo certo O cara era lindo Rolou tanta química Que ele propôs De irmos de cara Para o motel Ai que safada Eu estava de moto Assim ele subiu Na minha garupa E fomos O homem do motel Pensou que era uma entrega Que tava chegando lá Um x tudo No caminho No caminho Um carro bateu na gente Foi um acidente feio Foi moto pra um lado E eu pro outro E ele longe pra rua Fomos para o hospital Depois de umas 3 horas Estávamos os dois liberados Todos enfaixados E com gesso no braço Ele olha pra mim Na porta do hospital E pergunta O motel ainda tá de pé Fomos os dois Fubá Mancando Todo enfaixado e roxo A pé pro motel Foi dor e ranger de dente Fubá Apesar de eu Aplotar muito na internet Eu sou um cara legal O moço do motel Pensou que tava chegando Duas múmias lá né Imagina Fizeram fetiche com as faixas Brincaram de pirâmide Do Egito No motel né querido Dança da motinha Que é Cleópatra Fubá Uma vez marquei com a pessoa Era de manhã Umas 9 horas Nossa Não tinha saído nem O gosto de café da boca ainda né A menina era linda Pense num bafo misericórdia Aprendi que não pode Marcar encontro de manhã Cruz credo Você não pode marcar encontro Com quem tem bafo né querida Que quem tem a boca podre Pode ser Tanto faz 9 horas da manhã Ou 9 horas da noite A pessoa espirrou no chão Morreu três formigas Porque o bafo é de bosta Ai Senhor do céu Minha respiração Fubá Não foi encontro Mas uma história Que eu não posso deixar de contar Eu estava bem plena E bonita Na sala de aula Fazendo um trabalho em grupo E dando em cima do bofe Safada Até que o bendito Me faz uma gracinha E me dá um ataque De risadas Enquanto eu bebi a água Fubá Eu segurei a água Na boca Para não cuspir nele Me afoguei Comecei a tossir Que nem uma véia fumante E me deu ânsia de vômito O desespero bateu Levantei E saí correndo da sala Mas não deu tempo De chegar no banheiro Tive que cuspir tudo Na lixeira da sala O pior É que veio vômito Até pelo nariz Fiquei morrendo de vergonha E voltei pra mesa quietinha Hoje dou risada Mas na hora Queria enfiar a cara na terra É pra você aprender Ter foguinho Essa água foi pra apagar O seu foguinho Pra você aprender Ai gente do céu Vamos parar Eu não aguento mais ler A respiração minha Já não tá boa Mas pelo menos Eu fiz aqui um vidinho Pra vocês Pelo menos Nós estamos juntos Aqui conversando um pouquinho Ai Chico Escureceu minha vista Aos pouquinho Ai vamos voltando de novo Aqui Aos pouquinho Ai vamos fazer mais vídeo E calma Que logo logo Eu faço mais coisinha Pra vocês aqui Adorei ler Gente do céu Muito obrigado Por estar aqui junto comigo Muito obrigado Pelo carinho Do vocês E não abandone eu aqui Essa semana Eu hei de melhorar Eu prometo Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau